Oh moreno do meu Goiás Você é mais É muito mais, muito mais que eu quero Oh moreno do meu Goiás Você é mais É muito mais, muito mais que eu quero Foi chegando de mansinho Me tirou para dançar E falou no meu ouvido que queria me amar Segurou na minha cintura Me levando às alturas Me fazendo suspirar Ai, 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 ai Foi você com esse jeito Bem colado no meu peito Que me fez flutuar Oh moreno Oh moreno do meu Goiás Você é mais É muito mais, muito mais que eu quero Oh moreno do meu Goiás Oh moreno, você é mais É muito mais, muito mais que eu quero Agora eu vou chamar pra cantar com a gente É muito mais, muito mais, muito mais que eu quero Fui chegando de mansinho Te tirei para dançar E falei no seu ouvido Que queria que queria te amar Segurei na tua cintura Te levando às alturas Te fazendo suspirar Ai, 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 ai Mas você com esse jeito Bem colada no meu peito Foi que me fez flutuar Oh moreno do meu Goiás Você é mais É muito mais, muito mais que eu quero Oh moreno do meu Goiás Você é mais Você é mais É muito mais, muito mais que eu quero Oh moreno do meu Goiás Você é mais É muito mais, muito mais que eu quero Oh moreno do meu Goiás Oh moreno Você é mais É muito mais, muito mais que eu quero Essa vai pra todas as morenas do Brasil Ai pros morenos também Valeu Maiara e Maraísa Valeu Humberto e Ronaldo